Tu não me quiseste Eu te implorei Abracei-me aos teus pés E tu me ignoraste Eu vou desistir de ti Não quero olhar para trás Porque eu estou bem assim Feliz, feliz, feliz Eu já conheço esse olhar Olhar de arrependida Que não tens dito sim Naquele dia E agora o que eu faço De estares arrependida Não sei o que fazer Da minha vida Eu vou desistir de ti Não quero olhar para trás Porque eu estou bem assim Feliz, feliz, feliz E aí Eu gosto tanto de ti Eu gosto tanto de ti Eu gosto tanto de ti E aí Eu gosto tanto de ti Eu gosto tanto de ti E aí Eu gosto tanto de ti Eu gosto tanto de ti Eu gosto tanto de vocês Tu não vejo Tu não vejo Que a tua partida Não te levou a nada E que passas o tempo perdido Numa solidão Tu não vejo Tu não vejo Tu não vejo Foi tão fácil dizer Que a dor passaria E os espinhos Travados Esta palma da minha Estão sem se amagrizar E que se acabe a vida Porque não voltarás Porque não voltarás Tu não vejo 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 Há uma cigana linda Que está louca para me beijar Mas eu só digo Essa maninha Que eu só quero dançar E vou amar uma minha cintura Quero te ver dançar E vou amar uma minha cintura Quero te ver bailar E vou amar uma minha cintura Quero te ver dançar Que foi a mão na minha cintura Quero te ver bailar Eu vou pedir a este povo Que me tem a moruar Aí atrás, família! Olha, que lento! Porque esta música é tão linda E é tão fácil de dançar E põe a mão na minha cintura Que eu te ver bailar E põe a mão na minha cintura Que eu te ver dançar E põe a mão na minha cintura Que eu te ver dançar E põe a mão na minha cintura Que eu te ver bailar Vamos! E põe a mão na minha cintura E põe a mão na minha cintura Que eu te ver dançar E põe a mão na minha cintura E põe a mão na minha cintura